A Assembleia Municipal do Tarrafal reuniu-se durante dois dias para apreciação ao meio de percurso do relatório de atividades da autarquia do ano de 2022. Leituras diferentes dos eleitos municipais que ainda assim reconhecem trabalhos em prol do desenvolvimento do município. Leituras das bancadas municipais do Tarrafal de Santiago, do MPDP, AICV e MIT, reunidos na sétima sessão ordinária da Assembleia Municipal, tiveram apreciações contrárias quanto ao relatório de atividades da autarquia tarrafalense do mês de janeiro a julho. Não repara, não tem qualificações urbanas nas zonas que já tem promessa que a Câmara vai fazer. Não repara, não tem zonas que inclusive a Câmara vai apoiar material, teve que tornar bem aquelas materiais. Há apoio para a juventude, apoio para diversos setores de atividades econômicas que a Câmara simplesmente cumpre e a Câmara que está dando garantia. E a Câmara refuta-se tudo a questionamento da FLA, mas até a guarda de transferências de fundo de governo e isso demonstra claro a incompetência de Câmara e Câmara que se consiga cumprir realmente aquilo que está no plano de atividade que ele está presente na Assembleia para aprovação. Não nos é favorável, embora tenha alguns aspectos que é para melhorar. Hoje é um imposto, esse ano torna-se sub relativamente ao ano anterior e um ano que discursos políticos já se formaram, mas é anos que teve Covid-19, que tem guerra na Europa do Leste, isso mais aquilo. Então também não está achando aquele ano e também se houve impacto nas mesas de famílias, não está achando aquela subida de imposto ali, mas é necessário nesse ano que não se vive, tem o constrangimento. E Câmara tem frentes de trabalho na toda localidade que está falando, não pode falar, mas ainda também não tem contras com os chefes de família que estão nesse trabalho, que se reclamam três quinzenas sem pagamento. Então também não tem creio que Câmara sauda e seja livre, faz o pagamento com os chefes de família. Foi uma implementação muito favorável, muito positiva, com boas atividades mesmo e a dinâmica ali pode ser observada e também pode ser testemunhada por qualquer outra falência ali. Não pode falar, por exemplo, vários apoios em termos de agerte, geradores de rendimentos, apoio a nível de saúde, de educação e também não está consciente também, mas nesse momento, sobretudo com situação, faz com que pessoas dirijam a Câmara com mais intensidade, mas também a Câmara se preparar para isso. Tinha o investidor de Câmara olha para a Tarafale, tinha pessoas, também tinha para fim de semana, imigrantes com vontade também de investir no Conselho, sobretudo por causa daquele clima de confiança novamente gerado e criaram ali na Tarafale, sobretudo por causa de várias ações também desencadeadas para a própria equipa camarária aqui na Tarafale. Por sua vez, o vereador do Turismo e Cooperação na Câmara Municipal do Tarafale disse que apesar das crises, cumpriram a volta de 50% das realizações traçadas, razão que o leva a afirmar que o balanço é positivo. Do ponto de vista financeiro, por exemplo, receitas na 41,7%, portanto, é que tem que compreender mês de julho e agosto, que é meses que não tem receita alta por causa de vinda de imigrantes, portanto, não se calcule, não se está na tabela, não se está na proximidade dos 50%, é perfeito. Em termos de despesas, 51,87%, portanto, a Tarafale-se viveu um momento interessante de dinamismo, de retoma econômica, de perspectivas de desenvolvimento muito interessante, investimento social. Acaba de fazer um festival de peixe, foi um sucesso, acaba de ter um encontro de imigrantes também, que foi um sucesso, acaba de ter um festival de batuque, foi um sucesso, acaba de realizar um fórum sobre o polo turístico de Tarafale também, que foi muito importante, portanto, não tem esse sentido de dinamismo que é claro na pessoas e na tudo do deputado. Esta sessão ordinária da Assembleia Municipal do Tarafale serviu também para discutir a deliberação sobre a atualização da taxa de monumentos e, igualmente, o aumento das licenças de táxis para o município, mas ali apenas os eleitos do MPD mostraram contra esta medida, que alegam vai sufocar ainda mais os munícipes que já enfrentam o aumento do custo de vida com as crises.